Estamos de volta com a sua companhia, eu e a Cláudia Pletsch, que vem direto da região do Vale para falar desse caso de um homem que foi morto, a princípio as primeiras informações, e que a enteada cometeu o crime e que logo chamou a polícia. Mas nessa história tem o fato também da solicitação da chamada medida protetiva. E a Cláudia Pletsch abre mais esse assunto com a gente na sua participação nesta segunda-feira. Cláudia, um ótimo início de semana, uma boa noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo. Oi Zanotto, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Exatamente, já foi inclusive identificado o homem de 48 anos, morador do município de Indaial, aqui no Vale do Itajaí, o Acibalde Francisco Ribeiro, ele teria sido morto pela enteada de 27 anos no último sábado, na madrugada do último sábado no município de Indaial. De acordo com informações da polícia militar, a enteada teria informado que ela estava fora de casa desde a última quinta-feira, porque ela teria entrado em discussão com o padrasto, teria entrado em discussão com ele, então justamente porque ele tentava agredir a mãe dela. Ela defendendo, então, a mãe dela das agressões, elas entraram em discussão e ela saiu de casa. Na madrugada do último sábado, ela teria voltado para a casa justamente para buscar algumas roupas, quando iniciaram uma nova discussão, esse homem acabou, eles entraram em agressão, ambos, né, esse homem acabou ficando desacordado, ela teria tentado sufocá-lo com uma sacola plástica e logo depois teria desferido um golpe de faca no pescoço, então, do padrasto. Ele teria morrido ali no local, ela teria fugido para o município de Timbó, na casa de uma irmã, e de lá teria se entregado, acabado ligando para a polícia militar, informando aí esse fato e se entregando, então, para a polícia. De acordo com a polícia, ainda durante o depoimento dessa mulher já no domingo, ela teria informado que sofria abuso sexual do padrasto desde os 7 aos 13 anos de idade. Isso, então, há mais de 20 anos atrás. A polícia civil não encontrou registros desse crime, né, mas a alegação da mulher teria sido levada em consideração. Olha só, a mulher foi ouvida e liberada, isso porque ela tinha solicitado uma medida protetiva contra esse homem no momento em que, na última quinta-feira, né, no momento em que eles tinham entrado naquela primeira discussão, uma medida protetiva teria sido solicitada por ela, logo depois, então, ela teria voltado à residência, por isso que ela foi ouvida e liberada, aí, de acordo com o delegado responsável. Agora, esse caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município de Indaial, viu, Zanotto? Eu volto com você. Certo, porque essas informações que a Cláudia acaba de nos passar são as primeiras informações que vão ser levadas a esse inquérito, junto com testemunhas dos envolvidos, com todo esse histórico, também, da questão da medida, e, aí, depois, as provas periciais vão confirmar ou não essas versões e a polícia vai concluir esse inquérito, portanto.